Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem... Sempre o celular interrompendo as pessoas, né? Mas fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o melhor jogo de briga de rua já feito na história dos videogames. É isso aí, estou aqui com Yakuza 6, é isso aí, esse jogo maravilhindo, olha esses gráficos que da hora que é cara, essa cidade maravilhosa de Onimite aqui. E é isso cara, eu quero mostrar pra vocês quão divertido é esse jogo e quão maluco é esse jogo. Vamos começar já com essa... me ligaram aí no meu celular, vamos ver o que que tem aqui ó, eu tenho uma rede social, que é uma rede social pra você ajudar a cidade. Estou na cidade e o cara fez essa rede social pras pessoas reclamarem de problemas que estão acontecendo na cidade, você recebe a notificação e tá escrito ali, tá escrito, é... Eu ouvi que tem um cara que tá roubando carteira aqui na região, passando na Hana no Cubo, né? Que é o nome da região aqui da cidade e ele tá dizendo que tá esquisito que muitos turistas passam por lá, então as coisas parece que vão dar realmente muito problema. Então a gente aceitou, falou que a gente vai aí catar o cara, vamos falar, ó, vamos botar um fim nisso aí, tá? Porque a gente é o Kazuma Kiryu aqui, um ex-membro da Yakuza, Yakuza é uma máfia japonesa, né? Pra você que não sabe, ele é um ex-membro, ele não é mais membro agora, ele, né, ele cuida de um orfanato, agora ele é um cara, ele é um cara bonzinho, ele é um cara bonzinho. E ele tá aqui, agora a gente precisa pegar esse cara que tá roubando as carteiras, vamos ver onde ele tá, ele tá aqui, tá vendo, ó? Ele tá aqui nessa região, é esse senhorzinho, então ele tá aqui à esquerda, vamos lá, vamos tentar confrontar esse rapaz. O jogo é mundo aberto, tá? É a cidade inteira que não é muito grande, tá? Mas não tem só essa cidade, tem mais outra cidade que a gente também visita, chama Kamurocho, que na verdade é a cidade principal do jogo, né? Essa aqui é Onomichi, aqui que é uma cidade portuária, cidade que fica em Hiroshima, né? Lá no Japão, e você visita as duas cidades e é um mundo aberto, assim, ele não é muito grande, como vocês perceberam, mas ele é muito denso, tem muita coisa pra você fazer, dá pra você ir no restaurante e vamos mostrar pra vocês a maioria das coisas que dá pra fazer aqui, tá? Mas primeiro vamos pegar esse maldito cara que fica roubando a carteira dos outros aí, ô maluco, vamos ver. Chegamos aqui, aí ó, eita, será que foi ele que roubou minha carteira? Aí ó, roubou minha carteira, safado, não roubou todo o meu dinheiro, que bom, eu tô com muito dinheiro, vamos pegar esse cara, é um safado, é isso aí, vamos seguir ele, ele saiu correndo, pega ele, querido! Vambora, corre! Chega aí, ô! Maledeto Verdinazi, vamos atrás dele, sou o Kiryu, sou atlético, bem que o Kiryu já tem uns 40 e poucos anos, tá ligado? Ih, mano, o cara, ó, ih, rapaz, e aí, mano, e aí, mano, e agora? E agora, mano? Aí, ó, você que pegou minha carteira, epa! E agora vamos pra parte legal do jogo, porrada! Outra um cara só, ó, o que é o Kazuma Kiryu, mano? Vai ser, ó, vai ser mole, eu vou até, eu vou até fazer um negócio, vou pegar esse tijolo aqui, ó, que é o que a gente vai fazer, chega aí, mano, chega aí, chega aí, vou fazer uma das grandes mecânicas desse jogo, olha que coisa linda e maravilhosa, que chama Hit Moves, né, os golpes de, quando você tá quente, né, digamos assim, de, você está legal, é, a gente recebeu até, ó, olha aí, ó, desistorafu, eu acho que essa cidade ainda é muito perigosa, o cara que você pegou, aparentemente, era um famoso ladrão de carteira, de acordo com a polícia, parece que ele, é, foi superado dessa vez, LOL, muito obrigado, Kiryu San, de nada, mano, de nada, vamos dar uma olhada lá no Trouble, ó, parece que ele foi, é, botou a mão no, no bolso errado, e alguém bateu, tirou, espancou ele, né, cara, foi o que a gente fez, muito obrigado, a gente resolveu esse problema na cidade, mas essa aqui é uma daquelas missões, missão ultra, mega extra, assim, sabe, que é aquela missão, tipo, realmente que, é, é, tipo, missãozinha, que não tem muita influência na história, é só um negócio pra você passar o tempo, e, sabe, pra você ter alguma coisa pra fazer, igual tem lá no GTA, ou no Red Dead, que, ah, tem um cara parado no meio da estrada, pedindo você ajudar ele, que ele foi picado pela cobra, sabe, aquele tipo de coisa, tem uma missãozinha bem pequena, mas, é, agora a gente vai fazer outra coisa, vamos fazer o combate de novo aqui também, só que agora contra mais pessoas, e perfeito, perfeito, a gente tem aqui, ó, alguém já, já me ligaram de novo no Trouble lá, não vou atender, mas, ó, aqui, ó, essa galera tá um pouquinho mal encarada, né, e aí, ó, e aí, eles já querem o quê? Eles me olharam, eles querem me dar porrada, vem, irmão, pode vir, irmão, pode vir, irmão, vem, vem, e o que eu vou fazer agora, tá vendo que tá aparecendo pra apertar R2 lá, chega aí, mano, chega aí, agora, vocês vão sentir o poder máximo de Piriru, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ó, não acertei, droga, eu acertei, pega a moto, dá porrada com a moto no cara, que merda, eu não consegui fazer o que eu queria, mas a gente vai ter outras oportunidades, deixa eu pegar aqui esse cone, vem, irmão, chega aí, mano, toma, toma, toma porrada, toma porrada, a gente é muito forte, esses caras da rua aqui são um filezinho, são um filezinho de borboleta, é tranquilo, ó, tem até um cara filmando a luta ali, ô, mano, ou me manda isso aí, ó, manda lá no WhatsApp lá pra mim esse vídeo aí, por favor, depois, mas, além disso, além de dar porrada, não é só isso que você faz nesse jogo, né, você tá vendo, eu tô dando porrada pra caramba, a gente pode vir fazer o quê? A gente pode vir aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, tá vendo ali? Eu tô com fome, tá vendo ali que tem um, tem tipo um intestino ali, vocês estão vendo? No cantinho do celular ali, em cima aqui da onde tá esse negócio de status, tá vendo que tem um intestino, tá 0 barra 120? Aquilo ali é o meu grau de fome, ele queria ficar com fome e você pode comer se você quiser, antes, vamos tomar um, vamos tomar um suquinho aqui, ó, vamos tomar aqui, ó, vamos ver, chá, chá também, aqui, suco de limão, de melão, água, vamos tomar uma, vamos tomar uma soda aqui, um refrigerante, musculos soda, refrigerante de músculos, e vamos tomar ele, ó, ele toma sempre com canudinho, você pode perceber, tomou bonito, beleza, tomamos aqui, recuperamos um pouquinho de vida, ganhamos um pouquinho de XP, tá ali, muito bonito, mas ainda não passou a minha fome, eu quero agora fazer um, vamos fazer um, e aí senhor, vai me servir alguma coisa? Isso aqui é um restaurante, eu posso vir nele aqui, maravilhosamente, e posso comer, e olha isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso são comidas de verdade, os caras do jogo, o que eles fazem, eles vão nas cidades, que eles tentam representar, eles tentam sempre representar as cidades reais nos jogos, e eles vão, e eles pesquisam qual é a culinária do local, e eles tiram fotos, e botam os restaurantes, de verdade, dentro do jogo, isso aqui é tudo comida de verdade, você pode, se você for visitar esse lugar no Japão, vão ter esses pratos lá pra você comer, e você pode comer aí, com o seu dinheiro, você tem que comprar, com o dinheiro que você tiver, pode ver que cada comida, ela te dá um certo bônus ali, tá vendo que tem aqueles 5 atributos ali, né? Tem o vermelhinho, azul, amarelo e tal, esses são os atributos que você vai ganhando pontinhos, pra você aumentar, e dar upgrade no seu personagem, e ela também dá o ranking de fome, né? Eu tenho 120, é o máximo que cabe no meu estômago, e cada um deles, tá vendo aí? Esse aqui dá 15, esse aqui dá 20 pontos de fome, cada um vai dando, até você comer o máximo que você puder. Se você comer mais do que você pode, você pode passar mal e tal, então é bem legal, é uma mecânica bem diferente pra apresentar. Vamos comer aqui uma ostra, uma ostra crua mesmo, que é gostosa, e vamos tomar também uma sopinha, aí, e comer uma sashimi de lula, é isso aí, acho que tá bom? É, acho que tá bom, por enquanto tá bom, vamos comer só isso, vamos fazer o meu pedido aí, tá beleza? Agora ele senta ali pra apreciar a comida, né? Dá aquela boa rezadinha aí antes de comer. Aí comemos uma ostra crua, aí a sopinha do pescador, e também sashimi de lula. É legal, dessa vez, infelizmente, não tive um bônus, mas você ainda pode ganhar bônus, dependendo das suas escolhas, que nem eu fiz uma combinação de três itens, né? Dependendo das combinações que você fizer, algumas combinações, opa, podem te dar bônus extras por conta de você comer. Então você tem que meio que ser um cara gourmet, você tem que entender, ah, eu vou comer isso, porque isso combina com isso, isso combina com aquilo, e isso te dá mais XP, te dá mais bônus dentro do jogo, cara. Esse jogo é incrível e não é só isso. E não é só isso, porque assim, ah, porra, batendo os caras, da hora, da porrada, é legal, tá vindo? Ó, mais uma galera mal encarada ali, ó. Vamos dar mais uma porrada aqui nessa galera mal encarada. Chega aí, galera, chega aí, pode vir, pode vir, vem, 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 eu não tenho medo de vocês não. Chega aí, chega aí. Ó, o cara veio com uma faca aqui, ó, faca não. Vamos ser, vamos ser, vamos ser legais aqui, vamos pegar, cadê? Vamos segurar esse cara aqui, então, opa, aí caramba, tem uma porrada. O cara é uma espada, uma katana aqui, mas peraí, vocês estão com uma katana, então chega aí, eu vou bater com um banco. Ô, filho da mãe. Toma. Taca a katana, vai tomar a bancada. Ih, errei a bancada, ih, errei a bancada. Aí, agora acertei. Agora acertei de novo. Tem alguém vivo ainda? Chega aí, irmão. Toma. Toma um chute na barreira. Tá vendo? Ah, tá muito chido. Fácil, bater nos caras é tranquilo, é suave, não tem nem graça. Então chega aí, ó, vamos fazer aqui, vamos chegar numa missão extra aqui que a gente tem, pegar um item aqui no chão, peraí, não sei o que é isso. Uma concha quebrada. Chega aí, vamos conversar aqui com meu amigo. É, a gente vai pescar agora. Vamos lá, vamos pescar. Beleza, vamos lá, ele vai me ajudar, vai preparar o barco. E a gente tem um minigame que, na minha opinião, poderia ser um jogo próprio. Porque a gente tá indo pro mar, tem sempre essas animações ultra-mega-estilosas. Cara, é muito da hora, né? Que você percebeu, né? O estilo do jogo é incrível. E a gente tem esse minigame que vocês vão ver, que é espetacular. Olha esse trocando. É sempre nice chileiro, que Liu nunca é pego sem estilo. E vamos lá, eu não abri ainda as outras duas locações. Tem três locações aqui pra gente pescar. Tem só o do beginner aqui, né? Que é o do iniciante. E vamos pescar. Só que a gente não vai pescar, tipo, jogando uma vara. A gente vai pescar com uma... Speargun, né? Como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci o nome disso em português, mas é uma... Como Speargun? Eu não sei como é o nome, mas é uma coisa que atira espeto nas criaturas do mar. E é isso. É tipo um jogo on rails, né, cara? Tipo, você vai indo e você tem que ir, 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 matar os peixes. Tá vendo? E ir pescando. Por quê? Porque aquele senhor, você viu que ele tava com... Ai, meu Deus, que mágoa viva vindo aqui na minha direção. Você viu que aquele senhor tava com uma... Como é que é o nome? Tava com um problema no pé lá. Você viu que ele tava com uma... Ele é o pescador de verdade, né? A gente tá só substituindo ele, porque ele se machucou. Infelizmente, ele teve um problema. E a gente tá substituindo ele pra ajudar com a... Como é que é o nome? Com a... Ai, o peixe me bateu. Com a peixaria daquela menina que tava do lado dele. Que é... Não é filha dele nem nada, mas eles têm um acordo. Ele pesca e ela vende os peixes. Então, agora, como ele não pode pescar, a gente vem pescar no lugar dele, cara. E é sensacional. Olha essa... Essa lula que a gente pegou ali. E vamos... E é isso, cara. Isso aqui, como eu falei, isso aqui podia ser... Podia ter um jogo inteiro, tenho certeza. Só deste minigame. Só deste minigame. Eu tenho certeza que dá pra fazer um joguinho divertido. Cara, é mais divertido que em muitos dos jogos de pesca que você for ver. Hoje em dia nem tem tanto, né? Mas tem uma era do Playstation 2 e tal, que tinha uma porrada de jogo de pesca. Que você tinha, cara. E não é... Esse não é o único minigame desse jogo. Eita, tem um tubarão aqui. Vou deixar o tubarão na boa, né? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus! Tomei o ataque do tubarão. Não consegui pegar o tubarão. Filho da mãe. Vamos lá. Peguei, peguei. Vambora. Pegando os peixes. Oh, meu Deus. Passou um na minha frente aqui. Tira ali. Vou pegar um desse aqui. Eu não peguei nenhum desse aqui ainda. Não consegui pegar. Quanto mais peixes você conseguir pegar, mais dinheiro você vai ganhar. E isso te ajuda na sua... Na missão principal, né? Tipo, uma missão extra. Totalmente extra. Não tem nada a ver com o jogo. Mas ela te ajuda bastante. Te dá dinheiro. Te dá experiência. Eu tomei o ataque do Malula. Se eu não percebi. Olha aí, viu? O Brasil estava certo. E agora a gente tem o chefão. Porque é um jogo japonês maluco. E tem um peixe chefão. É uma lula gigante. Chama Emperor Squid, né? Que é uma lula imperadora. Eu não sei como é que chama em português. Eu acho que é a Imperatriz, né? A lula imperatriz. Mas é a lula gigante, como você pode ver pelo tamanho dela. E a gente tem que pescar ela. Dando vários tiros. Porque ela é o chefão. Então, isso de novo. Do mesmo jeito que a gente tem lá o minigame. Conseguimos. E, ó. Matamos a nossa querida lula imperatriz. E pescamos ela. E aí a gente acaba a fase. Como eu falei, é um joguinho de tiro on rails, né, cara? Você vai andando. Aí, ó. Tem uma pilha de peixe que a gente pescou. Tem até um baiacu ali. Não sabia que a gente tinha pescado um baiacu? A gente pegou um baiacu? Deixa eu ver se tem baiacu aqui. Não tem baiacu aqui, não, mano. Acho que tá só ali. Ai, ai. Mas tá show de bola. Conseguimos. A gente conseguiu 2.400. 24.700 ienes. A gente subiu um pouquinho de level aí. Pra nossa pescaria. E, cara. Esse não é o único minigame que tem nesse jogo. É o único que eu abri ainda até esse momento. Mas tem boliche. Tem beisebol. Tem um minigame que você controla. Um esquadrão de elite. De porrada. Que você precisa pra salvar a cidade. Tem o Troubles aqui. Que você consegue fazer as coisas, né, cara. Olha aqui. Tem dois agora. Que eu posso fazer aqui se eu quiser. Aqui tá dizendo que eu não fui ajudar em tempo. Aquele negócio do aplicativo. Então o problema que estava acontecendo. Infelizmente não foi resolvido. Cara, então é isso. Tem a missão principal também. Que a maioria é uma porrada. Você enfrenta chefão. Esse tipo de coisa. Mas o jogo é extremamente aberto. Como eu falei, tem muita coisa pra você fazer. E essa é a melhor versão. Cara, como eu falei já, é o Yakuza 6, né, cara. Tá pra sair o Yakuza 7. Que ele vai mudar um pouco a gameplay. Vai fazer um negócio meio... Batalha por turno. Mas... Cara, é uma das melhores franquias. E pra mim, esse é o melhor jogo. Com certeza. É... De... De briga de rua. Que eu já vi, cara. Não tem o que falar. É sensacional. E os caras podem te atacar por trás. Assim, ó. Vocês são safados. Vamos tentar fazer um negócio pra terminar aqui o vídeo. Olha lá. Olha lá. Olha que da hora. Olha que da hora. Olha que da hora. Jogue o Yakuza 6. O melhor jogo de briga de rua já feito na história. Porque ele não é só briga de rua. Ele é briga de rua. Pesca. Boliche. Simulador de papai. Porque a gente tem um bebê também no jogo. Ele não tá comigo agora. Ele tá com uma moça que tá cuidando dele pra mim. Então, é um jogo espetacular. Incrível. E que você tem que jogar. Tanto pela história, quanto pela gameplay. Que é espetacular. E também... Olha que legal você conhecer o Japão, né, cara. Tipo... É muito bem feito as cidades. E... Pode perceber que não se repete. Não tem loja igual. Cada loja... Para de encher o meu saco. Parece... Parece rede social de verdade isso aqui, né. Puta chata. É... Mas... É igual como se fosse uma... Uma cidade de verdade. As lojas não se repetem, tá. Quando se repete é franquia. Tipo, são duas franquias da mesma loja. E elas estão em lugares. E elas são diferentes entre elas. Então, é muito da hora isso, cara. Ele realmente... Apesar do... Como eu falei, o mapa não é. Pode ver. O GTA é um mapa muito maior. Red Dead é um mapa muito maior. Jogos da Ubisoft. Mapa muito maior. Mas... Esse aqui... É o jogo de mundo aberto. Que você mais se sente. Que você está em um lugar de verdade, tá. Você sente que... É... Você realmente está no Japão. Conhecendo esse pequeno espaço aqui. Dessa cidade. Esse pequeno bairro. Dessa cidade. E das outras cidades que você visita durante o jogo. Então... Cara, não perca tempo. Vá lá. Jogue. Yakuza 6. É... Espetacular. Beleza? Então é isso aí. Não esqueça também de deixar aquele... Joginho, Maroto! Para ajudar aqui na divulgação. Não esqueça de seguir... As nossas redes sociais. E também não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho. E acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.